O segredo para a gente ter essa consistência, assim como no treino, assim como na atividade física ou tudo o que exige regularidade na vida, é a gente buscar acima de tudo fazer. Quando a gente fala no treino, é melhor você ir lá fazer um treino de corrida, não fazer aquele planejamento que você queria, aquela perfeição, mas você pelo menos fazer. É sempre um treino mal feito, é sempre melhor que nenhum treino. Exatamente, você lembra que lá no começo do Corrida Perfeita, quando a gente iniciou a geração de conteúdo, antes mesmo de ter um programa de treino para os atletas praticarem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a gente começou a trabalhar com esses conteúdos e a gente, até falei de um podcast recente que eu participei de um amigo do Maurício que trabalha com vídeo, da Ozi, da Escola Ozi, que a gente trabalhou com o que a gente tinha. Os recursos que nós tínhamos naquela época eram a GoPro que você tinha, nossos celulares e nossa disposição em preparar um conteúdo, pensar e gravar. Então eu acredito que a consistência que a gente tem hoje, a qualidade dos conteúdos que nós temos hoje, em 2019, que estamos gravando aqui agora, advém lá dessa capacidade de buscar fazer antes de qualquer questão de condição. Quando a gente fala antes da corrida é a mesma coisa, às vezes o cara está buscando o tênis perfeito, o relógio perfeito, o horário perfeito, ao invés de ir lá fazer. Exatamente, por isso que eu joguei essa bola para você, para as pessoas entenderem como é que uma coisa é feita do lado, digamos, empresarial do Corrida Perfeita, da maneira como que a gente consegue atingir os nossos objetivos, porque se não fosse o passo a passo, o cotidiano, no processo, que a gente tem que estar focado no processo, você está ali dentro, é o treino, é um passo atrás do outro, é a produção dos nossos vídeos, é como que a gente vai chegar no pessoal para falar para eles, explicar toda a nossa metodologia, tudo o que está na cabeça e tudo mais. Mas se a gente pensasse só no ponto final, porra, eu quero atingir 200 mil, 1 milhão de pessoas, eu quero chegar em tantas pessoas, não ia dar certo se a gente não fizesse o passo a passo. É a mesma forma com o treinamento, o que a gente tem que fazer. A própria dinâmica da nossa metodologia é dessa forma, é o passo a passo, é você primeiro trabalhar com a consciência sobre tudo o que você vai fazer e depois o treinamento que você vai aplicar. Tchau.